Como saber que o tema que eu desejo desenvolver no TCC é relevante para o desenvolvimento da ciência na minha área específica? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? É importante fazer a sua pesquisa, o seu tema, que seja relevante para a ciência e para a sociedade. Agora, a grande pergunta do Alexandro aqui é como saber que o tema que eu desejo desenvolver no TCC é relevante para o desenvolvimento da ciência e para a minha área específica? Como ele colocou o TCC, eu tenho duas maneiras de pensar aqui. Uma é que é algo muito gigante para um TCC e ele até, como a gente já discutiu bastante, ele merece também uma relevância pessoal, principalmente no TCC. Porque você é que terá o trabalho em fazer o TCC. Então, além da social, aquela relevância pessoal é importante. Agora, quando você pesquisa e tem material sobre o assunto de pesquisa, de pesquisa, experimentos, pesquisas de campo, ele tem sua relevância. Se não, você não... E aí, quanto mais assunto você vê, e aí, ó, quando você vai pesquisar. Isso é importante também. Quando você vai pesquisar determinado assunto, você quer saber a relevância? Você tem que ir para revistas, teses e dissertações. Por quê? Porque se foi publicado em uma revista, passou por um crivo de avaliadores. Se foi defendido uma tese ou dissertação, ele passou por duas bancas, uma na qualificação, que aprova ele para o fechamento, e depois o fechamento do trabalho, né? Ou que é a defesa. Então, esses trabalhos, sim, são de pesquisa. Aí não importa a metodologia. Você só evitaria um pouquinho mais os trabalhos de graduação. Por que são ruins, menos relevantes? Não, porque às vezes são baseados muito em mais do mesmo. Tem muito trabalho, mais do mesmo. Se você trouxe a pergunta de relevância para o desenvolvimento, aí eu tenho que ir lá para cima para voltar. Ah, putz, eu estou na graduação, eu vou ler uma tese? Aí eu falo assim, por que não? Não sei se eu começaria por uma tese, mas por que não? Inclusive, eu trouxe essa dica semana passada. Se você quer saber, em um trabalho, o estado da arte, você descobriu uma tese de doutorado exatamente sobre o assunto que você quer tratar, e era dos últimos três anos, provavelmente você vai ler o supra-assumo do que está sendo escrito sobre o assunto, que provavelmente aquela pessoa fez próximo de um estado da arte, talvez não, mas tem orientadores que pedem isso. Ou seja, provavelmente está tudo muito atualizado naquele trabalho, sobre o seu assunto. E aí ela vai para o experimento dela, ela traz o apanhado geral do momento, do retrato, do momento de pesquisa sobre aquele assunto, só que ela fala, meu recorte é isso aqui. Aí você vê duas coisas, o recorte específico daquela pessoa e aquele apanhado geral sobre o assunto que toda tese e dissertação tem que fazer. É nesse sentido. Então, se você vai para um trabalho de um alto nível, por que estou falando tese e dissertação? Porque provavelmente está em português, tem fácil acesso, a gente consegue pesquisar, e aí sai do Google Acadêmico, vai direto para o portal CAPES, por exemplo. É uma outra maneira de você saber se o seu tema é relevante para o desenvolvimento da ciência e da sociedade, é perguntar para a gente. Algumas questões, elas são extremamente amplas, como o Fábio colocou, então eu vou dar um exemplo. A importância do lúdico para a educação infantil, que é o tema mais batido da pedagogia. A importância do lúdico para a educação infantil, ela tem relevância? Depende. Se você afunilar esse tema, ele pode trazer uma relevância sim. O que você não pode é trazer temas extremamente amplos e abstratos. Então, quando você afunila, por exemplo, os jogos de bola e de equipe para o desenvolvimento da coordenação motora da criança. Opa, então, olha a diferença entre o lúdico na educação infantil e jogos de bola para o desenvolvimento motor da criança. Não tem uma grande diferença aí? Tem uma enorme diferença. E aí você refaz a sua pergunta e aplica o método que o Fábio acabou de falar. Tem literatura? A literatura trata sobre isso? Tem dúvidas? Tem questões relacionadas a isso? Outra coisa é o problema. O problema da nossa pesquisa, ele dá várias dicas sobre a relevância do seu tema. Se você tem um problema bem delimitado, então esse problema passa a ter relevância. Vou dar um exemplo. Vamos supor. Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, está propondo um projeto de lei que criminaliza a pesquisa eleitoral de opinião. Isso é um problema. A pergunta é, será que a pesquisa eleitoral, ela não cumpre com a sua função? Isso é uma pergunta. Para eu responder essa pergunta, eu vou precisar entender o que é pesquisa eleitoral, o que é pesquisa de opinião, o que é pesquisa de amostragem, o que é pesquisa de amostragem, e os métodos que são empregados nessa amostragem. Então não vai adiantar, por exemplo, eu pesquisar reportagem de jornal. Eu vou ter que ler os relatórios de pesquisa. Eu vou ter que entrar no site dos institutos de pesquisas para ler o relatório, o procedimento metodológico, amostral, estatístico que tem ali, para eu verificar se aquela metodologia aplicada, ela tem relevância ou não. E aí também não adianta eu me basear na pesquisa que foi feita semana passada. Eu vou precisar fazer um recorte temporal. Então dentro desse recorte temporal, as pesquisas, elas direcionam para a realidade ou não? Por quê? Porque se eu for, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de amostragem, eu quero saber a porcentagem de corintianos no estado de São Paulo. Olha só. Quantas pessoas são corintianas na cidade de São Paulo? E aí eu vou fazer esse levantamento. Aonde eu vou fazer esse levantamento? Na porta do Itaquerão. Eu vou lá na porta do estádio do Corinthians fazer esse levantamento. O que você acha que vai dar de resultado? Fala para mim. Você não precisa nem ser estatístico. Não precisa nem ser matemático. Aí tem lá um clássico. Corinthians versus 15 de Piracicaba. No Itaquerão. E eu vou na porta do Itaquerão. Eu vou lá com a minha prancheta. Que time você torce? E num público de 15 mil pessoas, eu vou escolher aleatoriamente 1.500 pessoas. Gente, o que você acha que vai dar de resultado? Então isso é uma pesquisa enviesada. Enviesada geograficamente e temporalmente. Por quê? Porque eu escolhi um dia de jogo contra um time pequeno, com todo respeito aos torcedores do 15 de Piracicaba, na porta do estádio do Corinthians. O que você acha que vai dar de resultado? Está dando para entender? Então, se a coleta de dados não for neutra, os resultados não serão neutros. Simples assim. Então aí eu construo um arcabouço de um problema em que eu vou investigar o método, como foi coletado esses dados, aonde foram pesquisados esses dados, qual é a relevância desses dados, qual é o resultado desses dados. Aí eu consigo ver a relevância desse estudo para a ciência e para a sociedade. Espero ter respondido, assim como o Fábio também, complementando as informações dele.